O governador Beto Richa autorizou nesta segunda-feira a contratação de cerca de 3 mil candidatos aprovados em concursos públicos para a Polícia Civil e Militar do Paraná. Ao todo são 2.222 policiais militares, 609 bombeiros militares e 66 delegados de polícia convocados. Como fizemos o ajuste fiscal no Paraná, nós tivemos uma melhoria das nossas receitas e uma diminuição sensível dos gastos e despesas do governo. Saindo do limite prudencial, possibilitou que anunciássemos nesse momento, como fizemos, a contratação de cerca de 3 mil policiais. Com isso, o governo do estado supera o plano inicial de contratação de 10 mil homens para reforçar a segurança pública do Paraná. Criação de novos batalhões, relotação de efetivo, utilização de novas equipes de investigação, inclusive, relotação de delegadas para as delegacias da mulher, que agora estão realmente sendo montadas em alguns municípios que há necessidade, reforço também nas investigações daqueles municípios em que há uma demanda maior, enfim, todo um planejamento novo para a estrutura da segurança pública para 2016. Os candidatos militares vão iniciar no começo do ano o curso de formação de soldados, que tem duração de nove meses. Antes disso, eles vão passar por testes de aptidão física e a entrega de exames. A maior parte fica em Curitiba e região metropolitana, é uma divisão já estabelecida no edital, mas todas as cinco regiões do estado do Paraná serão contempladas. Já os delegados vão tomar posse em janeiro e começam o curso no exercício da função. Serão distribuídos conforme a necessidade, primeiramente para as sedes e comarcas que estão sem delegados, em torno de 18 ou 20, pois algumas delegacias da mulher do interior da região metropolitana de capital e depois alguns órgãos de repressão ao crime organizado, que também têm um déficit destacado na área operacional. Um presente de Natal mesmo do governador Beto Richa é chamar a gente nesse finalzinho de ano. O edital de convocação dos candidatos vai ser publicado no site da Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, www.fafipa.org.br.